Meu nome é Gisele, eu sou a mãe da Ingrid do Iago, eu queria agradecer assim imensamente e não sei nem exatamente as palavras que eu deveria usar, eu queria agradecer a cada professor do novo ensino, não só os professores dos meus filhos, mas todos, porque além de vocês terem um carinho imenso pelos meus filhos, ajudarem eles no que eles precisam e no que eles estão precisando, vocês se preocuparam nesse momento difícil que a gente está vivendo, em cada um, então o que eu tenho a falar, que Jesus, nosso Todo Poderoso, possa retribuir vocês grandiosamente, porque somente Ele, para abençoar vocês, que são anjos na vida dos nossos filhos. Muito obrigada, feliz dia dos professores. Bem Ingrid, eu agradeço todos os professores do novo ensino. Oi, meu nome é Iago, agradeço a todos os professores que estão assistindo a gente na faculdade e já estou melhorando muito por suas causas. Eu também, eu também agradeço todos os professores, eu também agradeço a todos os professores que estão assistindo a gente na faculdade. Feliz, meu nome é Iago, agradeço todos os professores do meu ensino. Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a forte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Olhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim No voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha Te renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia E a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta E que a mais doce estrela Professores, eu desejo que mantenham essa firmeza Mantenham essa firmeza em seus propósitos E o empenho em seus ideais Porque a luz do ensinamento está no alicerce Da construção de uma sociedade mais justa e mais humana Professores, eu desejo que sejam multiplicadas Suas vontades e esperanças Que sempre encontrem forças para continuar lutando Mesmo diante dos situações mais afiadas Porque a sua força nos inspira E seu sorriso nos faz tocar em frente Professores, eu desejo que continuem essa jornada interminável Na busca do próprio aperfeiçoamento Porque vocês sabem como ninguém O valor de um ser humano Que nunca se cansa de aprender Que busca excelência com graça e criatividade Sempre atento às transformações e ao novo Professores, eu desejo que sejam sempre Essa presença esclarecedora Dessas que transmitem a palavra certa E a confiança de uma mão estendida Porque são muitos os momentos de incerteza e dúvidas Dentro das nossas cabeças Cheias de ideias e planos Professores, desejo a paz no coração E a harmonia em seus pensamentos Ainda que tantos exigem que vocês tenham A dureza dos imperadores É a invencibilidade dos super-heróis Porque quem cuida de seres humanos São seres especiais Sim, mas não de outra galáxia São acima de tudo Seres humanos Professores Eu desejo a vocês um momento de descanso Um arzinho de montanha Um pedacinho de praia Um soco de brisa Um barulhinho de ribeirão Um cheiro de uma cachoeira E um cheiro de mato E de cruz Que nos últimos meses Vocês tiveram que partir Para a mais desigual de toda a batalha Uma luta contra o inimigo invisível O que lhes tirou a motivação mais preciosa do seu trabalho A presença física diária dos seus alunos ao lado de vocês Por que vocês usaram de toda a sua criatividade Transpiração e suspiração Para cuidar da saúde educacional dos alunos? A maneira como foi possível Mas chegamos bem próximo do impossível Porque na verdade a gente queria estar aí Abraçando forte cada um de vocês Mas nesse ano foi a maneira que encontramos Para dizer como é grande o nosso amor por vocês Porque vocês mostraram que é possível trabalhar à distância Sim, claro, algumas dificuldades Há várias imitações Algumas coisas não deram para ser feitas Mas, mesmo à distância Usamos a melhor das redes de comunicação Uma rede especial Que só a tecnologia de Deus seria capaz de conceber A rede do amor Amor Do amor Do amor Mais simples que se imaginar Eu te desejo vida 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 Te desejo vida